Bom, a gestão do prefeito de São Paulo, João Dória, anunciou na semana passada a distribuição de um composto feito a partir de alimentos que estão perto da data de vencimento e fora do padrão de venda em supermercados. O composto que ganha o apelido de ração humana será distribuído para famílias em situação de carência alimentar e tem dividido muito a opinião de nutricionistas. Vamos entender um pouquinho toda essa história e, claro, trazendo aqui uma provocação para os nossos debatedores na matéria da repórter Carolina Ercolim. Fala, Carol. Pessoal do 3 em 1, esse projeto de alimentação para pessoas carentes do prefeito João Dória tem gerado um zum 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 desde o domingo passado, quando foi lançado. A iniciativa recebeu críticas e o composto granulado foi chamado de ração. A prefeitura saiu em defesa do alimento dizendo que o que foi apresentado era uma espécie de pipoca, um biscoito, um subproduto da farinata usada seguramente pelo exército e até por astronautas. A articulação política também não perdeu muito tempo. O secretário estadual de desenvolvimento social de São Paulo, Floriano Pêsaro Tucano, da ala alquimista, aproveitou uma defesa da cozinheira Rita Lobo nas redes sociais do Bom Prato para enaltecer o programa estadual e a comida de verdade para quem precisa. Uma bicada amiga no prefeito, que lá de Milão já disse que o debate está enveredando para a discussão ideológica. Fora a questão nutricional, que também é questionada, vale tudo por uma iniciativa de combate à fome e o desperdício? O que vocês estão achando de tudo isso, hein? Vera, aliás, essa é a pergunta do ouvinte. Foi claramente mais uma vez em que o prefeito João Dória se precipitou e agora já existe um recuo, Patrick. E isso é informação nova aqui para o ouvinte do 3 em 1, para quem nos assiste. Conversei com o secretário Felipe Sabará, que é de políticas públicas, de políticas sociais, secretário de assistência social da prefeitura, e conversei com outros assessores do prefeito João Dória, E agora o discurso é o seguinte, o prefeito não se comprometeu com a distribuição deste alimento específico, dessa farinata, que é produzida pela tal empresa Plataforma Sinergia. Ele teria apenas lançado uma política de erradicação da fome, que vai ser ainda detalhada, segundo esses assessores, e que prevê, entre outras coisas, e ainda de forma a ser definida como a distribuição desse composto. Então, já tem uns três passos atrás, o Felipe Sabará chegou a me dizer que o prefeito João Dória não chegou em nenhum momento a defender a distribuição do composto, o que não é verdade, porque ele na semana passada defendeu, chegou a mostrar um pote do produto, e depois em Milão disse que ele mesmo comeu, e que astronautas comem, e que o exército come, como quem diz, é uma comida chique, não é só para pessoas pobres. A verdade é que foi feito sem um estudo nutricional adequado, sem um estudo sobre como deve ser feita essa distribuição, como vai ser feita a parceria com essa empresa, ninguém sabe se a prefeitura vai pagar alguma coisa por esse produto, se vai ser um convênio. Eu acho que essas parcerias, e isso já eu falei para o prefeito, já falei aqui no ar, no Jornal da Manhã, já falei quando fui entrevistá-lo no Olho por Olho, essas parcerias carecem de uma transparência, de uma política clara, e aliados do prefeito já admitem, sim, que ele se precipitou diante da defesa que foi feita para ele, por entidades, por ONGs, pela Igreja Católica, das propriedades desse alimento que, na verdade, ele não conhece. O que os nutricionistas dizem é consenso, e o próprio prefeito se contradiz, porque ele tirou alimentos processados da merenda, ele e o secretário de Educação anunciaram a retirada de excesso de material, de alimento ultraprocessado da merenda, em nome de material in natura, de alimento in natura, então isso é uma contradição evidente com essa própria política, na verdade, ele se precipitou e agora está recuando, porque pegou bastante mal. Marcelo Madureira. Eu gostaria de discutir essa questão no âmbito mais geral, que é até um assunto que a economia contemporânea se ocupa muito, que é essa cultura do desperdício. Toneladas e toneladas de alimentos são desperdiçadas todos os dias, por conta de pseudo-questões sanitárias. Esses alimentos poderiam ser aproveitados em orfanatos, em casas para anciões, enfim, em até presídios, em lugares. Você seria uma forma mais inteligente de você poupar alimentos. O fato é que existe um lobby muito grande, muito forte, que impede a distribuição desses alimentos. Eu acho que essa questão é muito importante, tem que ser debatida, mesmo porque o que se vê hoje é que as classes populares brasileiras se alimentam muito mal. Elas se alimentam, mas se alimentam de uma maneira muito ruim, acabam com problemas de diabetes, hipertensão e tudo mais. E eu acho que você pode fazer uma política de diminuir o desperdício e ao mesmo tempo que se alimenta melhor as pessoas com o surplus, com o que sobra de restaurantes, cozinhas industriais e tudo mais. Mas isso é proibido por lei. O André Azar, em função do tempo, eu dou 30 segundinhos para você sobre esse tema e qualquer coisa a gente pode voltar ele amanhã. Vai lá. Eu queria fazer duas perguntas, porque eu realmente estou desinformado. Esse composto tem nutrientes? Ele tem capacidade de alimentar alguém? Ele é liofilizado a partir de alimentos que estão próximos da data do vencimento e aí ele passa por todo um processamento para que não vença, para que tenha uma durabilidade maior, mas isso também não foi divulgado pela prefeitura e nem pela empresa. O que ele tem de proteína, o que tem de carboidrato, o que tem de sais minerais, essa composição está muito, também é algo que precisa ser esclarecido. Para mim, para avançar na discussão, se esse composto é capaz de alimentar e está dentro da validade e não faz mal à saúde de ninguém, quem tem fome tem que ser alimentado. Quem tem fome não espera.